Estou muito feliz em participar como jurada aqui da bancada das integrantes para a Rainha do Rodeio. Eu já conheço algumas pessoas aqui de alto lugar, estou muito feliz, alguns amigos de participar também. E assim, vamos tentar identificar a garota que seja mais bela, mais simpática, que se enquadre mais nesses padrões de rodeio para ser a grande Rainha do Rodeio. Como eu mexo com a harmonização facial, identificar a candidata para mim se enquadre mais nesse padrão de beleza facial, de beleza corporal e principalmente beleza em relação ao caltra, ao rodeio. Para mim é uma honra estar aqui na minha cidade, eu sou filha de alto garças e tudo que envolve alto garças, para mim me enche os olhos, sou apaixonada por alto garças, Eu levo alto garças aonde eu vou e quando eu recebi esse convite, eu não pude pensar em não estar aqui nesse dia. Então eu movi todo o meu jeitinho para estar aqui hoje, para estar aqui dia 15. E estou muito feliz de estar aqui hoje, estou ansiosa para ver as meninas desfilando. As minhas expectativas estão em um nível altíssimo, tenho certeza que as meninas vão dar o melhor delas. Dei uma olhadinha ali já, sei que elas estão lindas, cada um com seu estilo. E tenho certeza que isso está movimentando a cidade, está movimentando a tradição, que isso é muito legal. O ano que vem isso vai estar ainda melhor e melhor e melhor e as meninas vão estar mais animadas ainda do que já estão. Então eu espero que essa tradição perpetue e isso se torne ainda mais lindo do que já está. Estou muito animada, estou muito feliz e é uma noite linda e as meninas com certeza estão animadíssimas e vai ser uma noite maravilhosa. Minha expectativa está bem grande, eu conheci um pouquinho das meninas já pelo Instagram e eu vi que são lindas e vai ser bem difícil a escolha da rainha do rodelho. Mas a gente está aqui para cumprir esse papel e escolher a melhor. Você já teve outras participações como jurado? Já tive experiência como jurado de concursos de missas e a gente está com uma expectativa grande para essa escolha. Bom, é minha primeira vez em Alto Garça, é um prazer estar aqui nessa cidade, estou adorando conhecer e as minhas expectativas são as melhores. Eu tenho certeza que hoje a gente vai eleger meninas bonitas, simpáticas e que represente essa festa bonita que vocês estão organizando. E como é que estão as suas expectativas? São as maiores, eu não esperava uma estrutura tão grande, tão bonita. A população veio, compareceu, então acho que vai ser uma noite bem divertida, bem animada e tenho certeza que a população vai participar em preso aqui. Eu sou da área da dança, trabalho também com postura, desenvoltura na passarela. Estou curioso para saber como que está as candidatas e ver a performance de cada uma. E o que você espera para a próxima rainha? Para a próxima rainha? Eu quero que ela seja de atitude e surpreenda todos nós. Eu estou muito feliz, primeiramente pelo convite, foi uma honra receber esse convite do João. E a gente já deu uma espiada nas meninas, estão todas muito bonitas, a produção delas, pelo empenho delas. Então, minhas expectativas são as melhores possíveis. A gente vai ter um show legal essa noite. Então, a gente espera ver muita presença de palco, muito carisma das meninas. E botar aí para que venha ser o melhor. E estamos muito felizes pelo evento da cidade, né? Acho que enriquece bastante aí para o pessoal vir prestigiar, né? Então, acho que é muito importante ter esse tipo de evento na cidade.